Música Oh meu Deus que sorte que vi desta minha E viver ausente de quem tanto quero Já estou cansado de esperar em vão Mas mesmo cansado eu ainda espero A cruel saudade me faz cobrir O quanto eu a amo, veneno e desejo E esta saudade me consome aos poucos Porque quero ver agora e não vejo Que horas tão lentas, que dias tão tristes Que noites tão longas eu passo esperando São noites de angústia, de dor e tortura Noites de amargura que eu passo chorando E a noite sombria por verde tão triste No branco da chuva comigo ela chora E o vento maldoso perguntou por ela Responde o silêncio, ela foi embora Música 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 Música